Salve, salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Começando mais um vlog diário. E hoje é terça-feira, né, gordinha? Pois é. E tá um fluido aí forte. Hoje já tá a 6 graus. Sabe que sensacional? Isso não é fio, amor. Olha, esses dias tava a 19 graus. Baixou pra ser... Bom, enfim. Quero já aqui agradecer, galera, que no último vlog diário que saiu na segunda-feira, vocês aí arrebentaram o like. Muito obrigado. Mais de 380 likes, gordinha. Uau. Será que nesse a gente consegue bater pelo menos 420? Contamos com a forcinha de vocês aí. Vamos caprichar nesse like aí, galera. E respondendo uma pergunta aqui também, já pedindo desculpa, galera. Sim, eu deletei as lives. Por quê? Por dois motivos. Um, que eu não gostei da qualidade de imagem, galera. Eu tô muito insatisfeito com a qualidade de imagem das nossas lives. Já falaram pra gente fazer pelo celular, mas eu entrei lá no celular e não tenho opção pra fazer pelo YouTube transmitir. Eu não achei no nosso aqui, nem no iPhone da AB, nem no iPad, nem no meu celular. Eu não achei. Vamos ver se a gente consegue achar. E também porque eu fiquei um pouco desanimado e eu acabei deletando e a gordinha ficou bem brava comigo. Pois é. Deu DR forte. Mas a gente tá aí tentando resolver como é que vai ficar esse negócio da câmera e como é que a gente vai fazer as lives, tá bom? Em breve a gente dá um feedback pra vocês de como vai ser, né? E hoje, aqui nos Estados Unidos, galera, é dia de love. É dia do amor. É dia dos namorados. Mas vocês não são namorados. Mas a gente se considera namorados até hoje, né? Tipo, em inglês, o dia dos namorados é Valentine's Day. E seu Valentine é a pessoa que você ama. Então, o dia dos namorados, para nós, é uma data para qualquer pessoa que tiver amor no coração. Até mães e filhos trocam cartas e presentes e chocolate e tal. Tipo, todo mundo que tem um amor no coração comemora essa data. É, e a gente vai sair e comer uma coisinha aí fora, juntos. Até um dos lugares foi que a gente foi comemorar dois anos atrás juntos. E a gente vai novamente, no mesmo lugar. E é isso. Olha só, galera. Tem coisa na porta. E ninguém rouba. Sensacional. Vocês viram aí que antes de a gente ir para o jantar, chegou o correio. E chegou sim uma encomendinha para mim. Você estava esperando isso há um bom tempo, né? Pois é. E eu vou mostrar para vocês. É uma bateria, galera. Uma bateriazinha do meu celular. Que a minha, eu já tenho o quê? Três anos? Por aí? É. Já está viciadíssima. A gente fez garantia da bateria, não fez? Aham. Com a garantia e a bateria, eu sei que é um celular antigo, que é o Galaxy Note 3. Doze dólares. E eu acho que eu vi na internet e estava por mais de cem reais no Brasil. Uau. Confirmem aí nos comentários se é isso mesmo. A original, a original mesmo da Samsung, olha aqui. Aí. Da Samsung, original. Agora partiu para comer, né? Que a gente precisa jantar. É a coisa mais importante no nosso dia, né? Depois vocês falam que eu que sou gordinho no casal aqui. Sim, galera. Há dois anos atrás, nós estávamos aqui nesse mesmo lugar. Uhum. No mesmo lugar que a gente pôr a gente para sentar, o mesmo que a gente vê há dois anos atrás. Coisa. Aqui no Assis, que é um restaurante asiático. Olha o que eu estou comendo aqui hoje, galera. Broccolizinho. E o que é isso, baby? É um... É frango. Tá vendo, galera? Frango assado. E tem um tempero asiático. É. A batatinha é o quê? Isso aqui, frita? Não. É batata... Não sei. Assada, eu acho. E isso aqui, galera, é um rechadinho com coisa de siri. Olha só. Cara, dois anos atrás, tinha também essa mesma velhinha, galera, que vocês viram aí. Que nostalgia, cara. Foi nosso primeiro dia dos namorados de um dos anos. É. Primeiro ano. Que a gente passou juntos, galera. Tá, mano, a minha mente tá assim, caraca, mano. Mesmo... Não, mesmo lugar, bicho. Mesma mesa. Daqui a pouco a gente vai pra outro lugar que a Gordinha vai tomar um sorvete. E eu quero passar no Kroger. Eu acho que eu vou falar com a minha sogra. Que eu quero passar no Kroger, mas a Gordinha não vai poder comigo. Você tem uma namorada lá que... A Jennifer Aniston tá lá. Não posso te dizer o que que é. Mas eu acho que você vai gostar. Ah, então não é a gente que ganha assim. Não sei. De repente... Olha que a Gordinha ganhou. Rosas. Eu amo. Cadê meu jogo de videogame? Um presente pra mim. Uma flor pra você, amor. Existe o chocolate branco e essa flor aqui, essa rosa é de morango. Né? Galera, já tô aqui no Kroger. A Gordinha tá lá na parte dos cafés. Eu tô olhando aqui os doces. Tem um monte de coisa. Tem essas coisas aqui também, ó. Tudo por... Acho que 10 dólares um coração desse aqui, ó. Tem esses cookies aqui. Eu não sei ainda o que eu vou pegar, mano. Tem algumas coisas que eu já vi aqui. Eu achei interessante. Eu queria muito levar um desse aqui, galera, ó. Uns são. Mas... 25 dólares. E dentro do nosso orçamento não dá. Porque a gente tá no processo de reinovação do Green Card, né? Então... Eu vou ver aqui o que eu vou pegar. Daqui a pouco a gente vai lá no iogurte de moto. Eu e a Gordinha. Depois em casa ela vai ver esse presente. A gente não ia comprar nada. Nem ela comprou nada, mas... Eu não consigo ficar assim e dar algo pra ela, né? Vamos ver o que vai... Se ela vai gostar, se ela não vai gostar, né? Quando você ama... Você tem que trazer a pessoa no lugar que ela gosta de comer, né? E aqui é o quê? É meu lugar favorito do mundo. Sorvete, né? Sim. Sorvete é maravilhoso. Ela ama sorvete, gente. É uma das coisas que ela mais gosta de comer. Eu não vou comer. Só a gordinha. Quanto deu isso aí, baby? 8,81. Não, e sempre ela pede com isso aqui, gente. Pede não, põe, né? Porque aqui você coloca o que você quer. Vai comer, gordinha. Fique à vontade. Ótimo. Oferece pra pessoas. Como assim? Tio comel. E as pessoas estão aqui com vontade? Dá um pouquinho pra eles. Ok. Pronto, gente. Come aí, gente. Gordinha. Oi, amor. Tá curiosa? Tô. Posso olhar? Não. Vira pra frente, faz favor. Ok. Vou aqui rapidão. Pra deixar pronto. Só ficou lá no carro. Tá show, né? Não, aqui. Pera aí. Vamos arrumar. Sim. Show. Fica em pé, cara. Show, show. Vai, que da hora. Bora? Vamos. Tá gordinha. Senta devagar nessa primeira cadeira aí. Onde está? Tá saindo, toca aí. Senta devagar. Um. O que é o segundo número? Dois. Um e meio. Um e meio. Um e setenta e cinco. Baby. Dois. Dois e 99. Baby. Dois e 99. Três. Oh, que fofura. Olha que coisa fofa. Be mine. Seja minha. Oh. Gostou? Amei. Uh, e tem chocolate. A Sônia com vários tipos de bombons. Uau. Hashtag amor, love. E uma frase que é bem comum aqui no dia dos namorados, be mine. Esteja meu ou minha. Mine, pra nós não tem gênero. E aí, gostou? Amei. Coladão, coração. A gente vai brincar de Lego hoje. Ok, para de gravar. A gente tem outras coisas pra fazer. Tipo brincar de Lego. Exato. Alguém, alguém ficou roxa. Eu? Eu? Gente, é isso. Façam o que vocês puderem fazer pra toda a pessoa que você ama. Não importa que ela seja magra, se ela seja gorda, se ela seja gordinha, se ela seja alta, se ela seja baixa, negra, branca, japonesa, o que for. Se você ama, não ligue porque os outros vão falar. Porque o que tá aqui, ó, é aqui dentro. Né? Uhum. Não teve cartão, né? O meu cartão que eu tenho a dizer é que essa mulher é a melhor mulher do mundo. Awww. É a mulher que me fez acender a vela novamente. Que tinha que ir dentro apagada, como eu disse naquele vídeo. E é onde fez enxergar que existia amor. Você é meu anjo. Eu tenho certeza que Deus pegou você do céu, assim, tirou as asas só pra você parecer ser um ser humano e te colocou na minha vida. Mas Deus não consegue, era muito pesado. Então esse é mais um vídeo, né, gordinha? Sim. Não se esqueçam do seu like, que é muito importante. Aquela meta que a gente falou no começo do vídeo, hein? Aquela metinha show. Se você é novo, se inscreve aí pra gente bater esses 30 mil inscritos aí em breve. E redes sociais na descrição. Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag love. Ah, eu adoro amar você. Canal de casa mais. Como essa cara, essa música não fica romântica. É, melhor pra gente encerrar por aqui mesmo, né? Até o próximo vídeo. Não sabendo se é amanhã ou em breve. Tamo junto. Mistra! E tchau! 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 Tchau, tchau.